A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a hora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como a terra sedenta e sem água, a minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. Venho assim contemplar-vos no tempo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso os meus lábios vos busco. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. Penso em vós, no meu leito de noite, nas vigílias inspiro por vós. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, eu vos desejo, ó Senhor. Amém. Amém.